Música A oitava edição do Contagem Fight Night Categoria até 67 quilos Representando o Corne Vermelho e a Academia Malaika Team Rafael Meneiros Música Seu adversário do Corne Azul Representando a Academia Fagundes Tirem João Música 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 Aí ele fica com receio de atacar Mas precisa até pra poder pontuar E empatar o round Empatar aí Agora o Rafa Boa aproximação Tem, toma ajoelhada voadora Respondeu o João Nenhuma efetividade Rafael mirou Fintou ali um jab E acabou entrando com um chute Jab direto, chute Mais um chute Defende com o joelho, mantém ali o seu adversário A distância congebe o Rafael Vem se destacando mais nessa luta Do que o João O João pelo jeito já está bem cansado Acaba recebendo um golpe, guarda baixa Boca aberta, respirando Tentando encontrar ali o seu adversário Mas não acha Vem frustrando ali as decisões Do João Mais uma vez, chega bem o Rafael E aí decide abrir o contágio O Felipe Contra o João Que vem sentindo bastante Já colocou ali no corner E não quer continuar É fim de luta Fim de combate Vitória de Rafael Medeiros Da Malaica Team Vamos para o resultado oficial Muito bem senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial do vencedor Deste combate Vitória do corner vermelho Rafael Medeiros Vamos para o resultado oficial do vencedor Vamos para o resultado oficial do vencedor São três folhas Acabamos mais da primeira Vai, olha Olha eu pegando a segunda Olha a primeira Olha eu pegando a segunda 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 Olha eu pegando a segunda